A CIDADE NO BRASIL 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 Então, eu até não gravei nada porque esteve mal tempo e... Aquela chouriça tem uma história. Claro amor. Vamos cantar a Let's Talk about Sex. 2, 1, 2, 3 e... Let's talk about sex baby! Não quero levar um sumo mais barato? Não? Ok. Sim, quero. Onde tenho o papel é que estou mais barato. Ah, está bem, obrigado. Estão lá à frente também. Está bem? Dá-me um desculpe? Sim, sim, sim. Desculpe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aquela cena das traças? Aquelas traças é uma peruca? Não sei, o outro dia estava a ver o programa de Amber Rose. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o nome é John Cena! Música Deadpool is in the building. A pele do Deadpool is like me. Necessary place. Música Música Ai que linda ela com o chapéu. Oh, Kylie. Kylie, és tu? Fiquei confusa agora. Música 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 Música